Vamos seguir? Durante a audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador Eduardo Girão do Novo, do Ceará, tentou entregar uma réplica de um feto ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Girão falava sobre o Brasil apoiar países como China, Rússia, Nicarágua e Venezuela, que segundo ele, violam os direitos humanos. O ministro se recusou a receber a réplica e classificou a atitude do senador como um escárnio. Vamos ver. A entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. O nome da minha filha não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério, e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito. Eu respeito a sua... Senador Girão... O senhor me respeita. Se eu for fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Isso aí eu não aceito. Em nota, o senador Eduardo Girão diz que considera uma contradição o ministro não aceitar o que chamou de símbolo de defesa da vida. Boris, os políticos gostam desse tipo de teatro, de cena, de encenação. Passou dos limites ou é válida, faz parte do jogo? Uma pergunta bem cínica. Raquel, é evidente que passou de todos os limites. Para dizer o menos, foi uma performance de extraordinário mau gosto. Ela chega a ser chocante porque provoca uma série de efeitos nas pessoas que mexem, que vão até a própria vida, até a própria alma da pessoa. É uma performance extremamente infeliz, condenável sob todos os aspectos. O ministro tem toda razão. Eu acho que foi de uma infelicidade total do senador Girão se valer de um recurso, digamos, abjeto. Um recurso abjeto. Eu não vejo ninguém que consiga aprovar isso como algo válido, que possa simbolizar alguma coisa. É doloroso utilizar o palco gigantesco do Congresso Nacional para afrontar o ministro e as pessoas que estão assistindo com um símbolo de algo, dito símbolo de algo extremamente constrangedor. Raquel, o que o senador Eduardo Girão fez ali, ele tentando simbolizar essa criança que estaria ali na idade de ser abortada, me lembrou um pouco o que foi feito na Hungria, em que o governo do, deixa eu pesquisar aqui, o Victor Orban, ele passou uma norma, em setembro do ano passado, determinando que as grávidas na Hungria tinham que ouvir as batidas do coração do feto se desejassem se submeter a um procedimento de aborto. No sentido de que era preciso ter materialidade do que elas estavam fazendo. Esse é um argumento que a extrema-direita costuma utilizar muito no que eles chamam de defesa da vida. O que isso te diz? Havia até um projeto de lei, Raquel, municipal, do deputado Fernando Holliday, vereador Fernando Holliday, também propondo que as grávidas, antes de praticarem o aborto, o aborto legal, existem possibilidades de se praticar o aborto, que são os casos de gravidez que põe em risco a vida da mãe, gravidez resultante de estupro ou quando o feto é anencefalo, ou seja, não possui o cérebro. Então, nesse projeto de lei estava previsto que essas mães, após terem o aval da justiça para abortarem, elas tinham que ouvir o batimento cardíaco do feto. É muito constrangedor, é uma violência a mais para a mulher que já vai... Ninguém pratica um aborto, eu nunca cometi um aborto, nunca pratiquei, eu tenho dois filhos. Mas acredito que para uma mulher que chega a esse ponto de ter que tirar a vida, ter que tirar aquela vida que está dentro dela, é uma violência tremenda já. Ela não precisa de uma outra violência. E eu acho que foi uma violência também para todos nós que assistimos esse espetáculo grotesco aí do senador Girão. Obviamente, é um teatro, como você bem disse, Raquel, um teatro que visava o quê? Porque, acredito eu, fazer uma trollagem com o ministro, fazer uma... colocá-lo em maus lençóis, tentar um bate-boca ali com o ministro e o ministro não caiu. O ministro foi elegante, foi sério, tratou com seriedade um tema que deve ser tratado com seriedade, no momento propício, através do diálogo. O que a gente vê no parlamento hoje em dia são os parlamentares usando os seus aparelhos celulares para gravar essas trollagens e colocar nas suas redes, para gerar likes, para gerar memes, para agradar a sua claque ali. E não era o assunto a ser debatido. Então, assim, o parlamento se tornou uma fábrica de memes. Não há diálogo, não há ideias para serem trocadas. Há agressões e esses memes. Eu não entendo como um parlamento pode se rebaixar tanto. E aí a gente viu esse exemplo, anti-exemplo do senador Girão, lamentável, tanto para a imagem do Senado quanto para a gente que teve que assistir esse espetáculo grotesco. Marco, que bom ter você aqui de volta, sua conexão reestabelecida. Aqui no Brasil a gente não chegou nunca ao extremo da Hungria de aprovar esse tipo de legislação, mas nós tínhamos sim uma regra, um procedimento que determinava que os médicos tinham que, comunicar o aborto à autoridade policial, quando praticavam esse aborto. O aborto legal, como a Raquel mencionou, em caso de estupro, de anencefalia, etc. E essa regra foi derrubada no início do governo, o governo foi muito criticado por isso. Qual é a sua avaliação hoje da legislação brasileira? Ela constrange de alguma forma a mulher ou agora já está mais equacionado? Primeiro, parabenizar a Raquel pela fala, com a qual eu concordo em gênero número e grau. O parlamento brasileiro poderia ter sido poupado, enfim, desse seu triste momento. Realmente, eu não vi algo parecido há bastante tempo. Foi cirúrgica a fala do nosso ministro, Silvio de Almeida, e por sinal, uma referência para todos nós, um grande intelectual, reagiu com muita elegância e com muita firmeza. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a legislação precisa ser, de fato, aperfeiçoada. Ninguém, evidentemente, quer passar por uma situação de aborto. A gente sabe muito bem o grau de constrangimento é que as pessoas se submetem quando são obrigadas, enfim, pelas circunstâncias da vida, por vontade própria, ou por qualquer que seja o motivo, a passar por uma situação parecida. E o que a gente tem que evitar, de fato, é o constrangimento. Eu acho que as autoridades médicas têm todas as condições hoje de aferir se os requisitos legais foram ou não preenchidos. Mas nós temos que avançar nessa pauta. O país, enfim, está precisando rever a legislação sobre esse tema. O direito da mulher de se autodeterminar em situações como essa, ele precisa ser preservado, porque nós temos uma questão de saúde pública que está sendo, enfim, simplesmente desconsiderada. Nós sabemos que as pessoas que têm mais condições financeiras têm acesso a abortos e têm acesso farto. E quem não tem condições e precisa fazer um aborto, na verdade, acaba comprometendo a própria vida em clínicas clandestinas ou tentando alguma solução caseira. Não é um assunto, evidentemente, agradável. Ele envolve diversos aspectos, religioso, inclusive, não só e nem principalmente o aspecto jurídico, propriamente dito. Mas o fato que me parece induvidoso é que a gente precisa, de fato, pautar esse debate. Nós estamos muito atrasados. Nós temos que aperfeiçoar essa legislação e, de imediato, evitar qualquer tipo de constrangimento nas situações que já estão previstas em lei como situações passíveis de autorização legal, para a interrupção da gravidez. Renato, enfim, agora eu vou ampliar o debate. Tirando fora o episódio constrangedor que a gente viu ali na Câmara dos Deputados, o brasileiro é essencialmente contra o aborto. Isso é um debate que é difícil de fazer no Brasil. Qualquer campanha eleitoral, quem trata desse tema perde voto. Como é que está a percepção popular? O que aparece nas suas pesquisas hoje sobre isso? A sociedade brasileira está pronta para esse debate? E outra coisa que me chama muita atenção, e esse teatro, esse circo na Câmara dos Deputados mostra isso também, é como esse tema vem ganhando relevância na disputa eleitoral brasileira, assim como ganhou nos Estados Unidos. Foi um dos fatores importantíssimos para a vitória do Trump. Como é que você avalia isso do ponto de vista eleitoral e de percepção da opinião pública? Raquel, nós do Instituto Locomotiva realizamos periodicamente uma série de pesquisas sobre a opinião dos brasileiros relacionados ao estupro. E se é verdade que a condenação ao aborto é ligeiramente superior entre os brasileiros, a ampla maioria dos brasileiros, mais de 7 de cada 10 adultos no nosso país, são a favor do aborto em caso de estupro e em caso de doença. Nós pesquisamos isso, mais de 7 de cada 10 brasileiros. E a razão disso acontecer é uma razão muito simples. Nós temos hoje no Brasil 122,6 milhões de brasileiros, 122,6 milhões de brasileiros que conhecem uma vítima de estupro. As vítimas de estupro estão mais próximas da realidade dos brasileiros do que o senador quer enxergar. Nós temos no Brasil 14,1 milhões de mulheres que se declaram vítimas de estupro. Nesse estudo que nós do Instituto Locomotiva fizemos para o Instituto Patrícia Galvão, Fica claro que a única coisa que explica um pensamento sobre ouvir os batimentos cardíacos das crianças ou querer submeter essas imagens de um feto a mães que foram vítimas de estupro, nada explica isso além do sadismo. Eu gostaria de falar mais um ponto, um ponto da simbologia que significa que o ministro Silvio Almeida esteja ocupando o lugar de Damaris Silva. O ministro Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, está ocupando uma cadeira de uma ex-ministra, hoje senadora pelo Distrito Federal. Damaris Alves, desculpa, obrigado, Damaris Alves, que defendia posições muito semelhantes ao do Girão. Aliás, cabe perguntar aos representantes e aos dirigentes do Partido Novo se um partido que se diz liberal de verdade, o único partido genuinamente liberal no Brasil, compactua com a opinião do senador Girão. Joel, qual que é a sua avaliação desse episódio todo? Eu queria que você levasse um pouquinho para nós o paralelo com os Estados Unidos. A gente acabou de ter uma mudança lá importante na legislação do aborto dos Estados, proibindo um retrocesso importante, proibindo o aborto legal. E o quanto você acha que esse tema vai se tornar cada vez mais central nas eleições? Parece que o Brasil não está caminhando em direção à aprovação, à liberalização do aborto. Parece que ele está andando no caminho contrário. Pelo contrário. Graças a eventos, a showzinhos demagógicos como esse, a gente acaba caminhando na direção contrária. Olha que interessante. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esse tema do aborto, vindo com um viés conservador, ganhou muita força. Só que nos Estados Unidos ele ganhou força num contexto em que os Estados Unidos, por uma decisão da Suprema Corte em 73, se tornou um dos países mais progressistas ou liberais na legislação. Não tinha restrição nenhuma. Inclusive, tem estados ali em que era possível, não sei se ainda é, mas era possível o aborto muito tardiamente na gravidez. Isso por uma canetada da Suprema Corte americana. Ali, concordando ou não com o movimento, você até entende. Se o país tem uma das leis mais radicais, por um lado, na questão do aborto, você entende que, às vezes, o outro lado possa ganhar uma força politicamente. Aqui no Brasil, é quase o contrário. O Brasil tem uma das legislações mais conservadoras com relação ao aborto. A gente nem se aproxima, não digo nem dos Estados Unidos, como era até o ano passado. Digo, inclusive, de outros países que têm leis mais moderadas. O Brasil, não. O Brasil impera a proibição do aborto, com algumas exceções e que, em alguns casos, a gente acompanha. Olha o que foi o, estou usando o termo quase no sentido literal aqui, o martírio para uma criança que foi vítima de violência sexual conseguir interromper uma gravidez no nosso país. Claro que nem todos os casos são assim, mas é para a gente ver como, mesmo com as exceções previstas em lei, nada garante que nem sequer essas, e são poucas, o estupro, a Raquel levantou o estupro, o risco de vida da mãe e o feto anencefalo. E mesmo essas podem ser muito difíceis e a mulher pode acabar sem, ou, em caso, a menina, pode acabar sem conseguir ter o acesso garantido a esse direito dela. Então, o Brasil é um país que já tem das leis mais conservadoras, mas, mesmo assim, essa campanha, essa quase uma histeria conservadora em nome de, não, vamos, o aborto, o aborto vai dominar a sociedade, é o pior dos pecados do mundo, isso aí ganha força aqui e, hoje em dia, arrasta também a opinião pública numa questão que, mesmo no passado, era muito, muito, mas muito difícil a gente ver qualquer avanço no sentido mais progressista do aborto vindo do Congresso. O que a gente teve dos anencefos foi o Supremo, era muito difícil ver algo fora disso. Mesmo naquela situação, hoje em dia está mais regressivo ainda. Hoje em dia, cada deputado ou senador tem que bater no peito, se dizendo defensor de cada embrião desse país. Com todas as contradições, hipocrisias, se alguém seriamente considera que um feto de 10 semanas, de 9 semanas, é um ser humano, bom, o feto fruto de um estupro, nessa lógica, ele é um ser humano também. Você pode tirar a vida de um ser humano, sendo que o genitor dele cometeu um estupro? Se a gente fosse levar a sério essa lógica, você tem que ser contra o aborto, inclusive nesses casos. Quantos bancos de embriões, só para finalizar, quantos bancos de embriões congelados nós não temos? Cada um deles é um assassinato que está acontecendo? Toda fertilização in vitro é um assassinato em massa, comparável a um massacre num escritório? Então, nem as pessoas que dizem acreditar nisso, de fato acreditam nisso, sabe? Enfim, a gente está vivendo esse momento de um crescimento desse pensamento mais sectário, mais conservador, ele precisa ser respondido. E olha, eu não costumo ser fã do ministro Silvio Almeida, não, mas que invertida que ele deu no showzinho demagógico do Girão. Boris me pediu a palavra. Boris, só vou te pedir concesão, que eu preciso mudar de tema. Eu quero contestar o Joel e perguntar a ele o seguinte. Não se trata de um assassinato, mesmo uma pessoa estuprada traz dentro de si uma vida que não tem nada a ver com o que aconteceu, que não tem culpa, que não tem responsabilidade, que não merece ser morta. Esse pequeno ser é um ser humano e a solução para isso, que eu imagino, é que nesses casos o Estado deveria, de alguma maneira, adotar esse ser que vai nascer. Eu entendo e até entendendo as reações da mulher estuprada, da família, os efeitos, mas considero, e aí não tem nenhuma visão ideológica, considero o aborto um assassinato. Você resolve uma série de problemas matando um ser humano. É isso. A questão que eu colocaria, Boris, que é um ser vivo, estamos de acordo, é um tecido vivo ali. Agora, é uma vida humana? Ele tem minimamente, por exemplo, as características de sistema nervoso, pensamento, sensação, sabe? Então, você considerar que ele ali já é uma vida humana, eu volto no meu exemplo também. O embrião, o embrião que é criado, por exemplo, na fertilização in vitro, são seres humanos ali sendo mortos em massa, alguém realmente considera que uma clínica de fertilização in vitro é algo similar a um campo de concentração que mata pessoas inocentes, sabe? As pessoas, acredito eu, em larga medida, não veem assim, mas eu digo mais também. Mas se alguém acreditar que é uma vida humana, essa pessoa deve ter todo o direito de agir e viver sua vida assim. Se a pessoa realmente acredita. E muitas vezes a relação da pessoa com o embrião já é, já trata-o como a vida humana. Tem todo o direito de preservá-lo, de levar a gravidez até o fim e acho que esse direito, inclusive mais do que o direito, a facilitação, o apoio à mulher que queira levar sua gravidez ao fim tem que ser sempre oferecido. Agora, quem não tem essa visão não pode ser obrigado por, no fundo, crenças acerca da presença ou não da alma imortal, crença a respeito da presença ou não de algo sobrenatural ali, serem obrigadas a tratar o embrião ou o feto no início da gestação como se fosse o equivalente de um ser humano adulto. Vou pedir a palavra aqui, sair um pouquinho do papel de mediadora e falar um pouquinho como mulher. Vocês dois estão discutindo a questão do feto e acho que é totalmente válido, é uma vida, não é uma vida. Agora, a gente não pode esquecer que tem uma mulher carregando esse feto, uma mulher que foi estuprada, que eventualmente está carregando uma criança anencefila ou que está correndo o risco de vida no caso da legislação brasileira ou eventualmente uma mulher que não é o caso da legislação brasileira, mas que é muito pobre e não vai ter condições de carregar essa criança que ela deveria, na minha avaliação, ter direito sobre o próprio corpo.